Essa cena hein galera, vamos lá? O que seria de um filme sem a sua trilha sonora? Você assistiria esse filme? Será que ele traria algum impacto pra você? Então vamos ouvir comigo aqui as trilhas sonoras dos filmes com maior bilheteria de todos os tempos. É claro que eu não vou ouvir todas as trilhas de todos os filmes com maior bilheteria. Vou pegar aqui talvez uns 5 aqui pra gente ouvir e conferir. E a gente vai ouvir cada trilha, é uma mais espetacular com a outra. Eu tenho a minha preferida, porque é um filme que eu prefiro também. Então acaba sendo a minha trilha preferida também. Então vamos lá? Já peguei o meu óculos aqui pra compartilhar com vocês a tela. O primeiro é Os Vingadores, o primeiro filme. Os Vingadores que fizeram tanto sucesso até hoje. Eu vou pegar a trilha sonora, a primeira linha. É claro que foram tendo versões dessa trilha sonora até os últimos filmes dos Vingadores. Mas vamos pegar essa aqui, que é a mais clássica. E vamos ouvir e vamos ver quanto ela é incrível de verdade. Vamos lá. Eu amo essa introdução. Quase que me torna um Vingador. É muito top. Opa. Travou. Eu peguei desse canal aqui, Pensamento Nerd. Eu nem sei se tem um canal com áudio melhor. Deve ter. É que já tá dando pra ouvir. Mas tem uma parte mais legal dessa música. Vê, ó. Essa parte é top também. É lindo essa parte, ó. Todo mundo gosta dessa parte. Vingadores! Muito legal, né? Ah! Ah! Enfim, Vingadores é realmente... Essa trilha sonora é incrível. Eu gosto demais. Gosto demais. Essa parte ali... Quem não lembra da cena, né? Do Vingadores Ultimato. Quem não lembra? Então vamos lá pra próxima. Ah! Que eu separei aqui. Já deixa nos comentários aí. Se tem alguma que eu não vou falar. Você pode falar depois aí. Rei Leão! Rei Leão! Aqui é a música primeira. Aqui é em português, eu acho. Enfim. Nem foi a... Em inglês, não. Mas, enfim. O Rei Leão tem várias trilhas ali. Vários momentos, né? Mas vamos pegar essa aqui que é muito marcante. Quem não gosta de Rei Leão, né? Pode ser que tem alguém que não goste, né? Será que essa pessoa é confiável? Sabe lá, hein? Eu dei play? Dei. O canal do Kaique. Eu peguei do Kaique. Irão. Seja que tá alto. Vamos, meu filho. Isso é incrível, né? Você fecha o olho assim, ó. Você assiste o filme. Esse filme, gente. Esse filme. Um filme feito há tanto tempo aqui. Essa música é muito top. Acho que tá baixo. Eu peguei a versão portuguesa aqui, viu, galera? Quem não gosta? Que música. Que filme, né? Canta comigo, olha lá. Canta comigo, olha lá. É um ciclo sem fim Que nos guiará Eu tenho até a vontade de ver o fundo de novo. Até encontrar O nosso caminho Essa eu tenho que ouvir toda. Nem sei se tá saindo meu áudio. Nesse ciclo Nesse ciclo Nesse ciclo sem fim Ele é incrível Essa cena, hein, galera. Vamos lá. É incrível É incrível, velho. É incrível, velho. É incrível Enfim, galera. Regravação dele é remasterizado Enfim Aí se fizeram novamente Mas É um filme De desenho, assim Que É realmente incrível Toda vez que a gente Ouve Vê Realmente é incrível Foi um filme Incrível Uma trilha sonora Essa música Ela é sensacional 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 Vamos pra próxima É Avatar Não é um filme Que eu assisti Eu assisti uma vez só Que eu gostei do filme Foi muito bom Mas eu não Eu não lembro Da trilha sonora Do Avatar Pegando o canal aqui Do Evandro Oliveira Eu não lembro Da trilha sonora Do Avatar Pelo menos da última, né Lembro do Mais novo agora Essa profundidade No som Que essa galera faz É incrível, né Isso é incrível Que a música vai dando Em Dó maior Essa música Lá menor Fá Mais simples, né Bonito, hein E essa mudança aí Não lembra nada disso Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Muito legal É muito demais isso Eu não vou ouvir tudo não Senão o vídeo vai ficar enorme Mas Não era uma trilha que eu conhecia tanto Avatar Eu fiz um vídeo no meu canal aqui Tocando a trilha sonora do Avatar O caminho da água Que é diferente desse aí É a trilha até mais simples Peguei só um trechinho também Mas Eu curto essas trilhas sonoras de filme Eu curto demais É uma coisa que eu gosto muito mesmo Vamos para o próximo Que eu separei Trilha sonora O meu herói favorito Homem-Aranha A trilha sonora do Homem-Aranha sem volta pra casa Peguei aqui do canal do Giro Games oficial Como disse Nem fui procurando os canais oficiais Não Pegando o primeiro que foi aparecendo Quando eu digitei ali Enfim Fui abrindo o novo link Vamos ouvir A trilha sonora do Homem-Aranha sem volta pra casa Ah Eu gosto de Homem-Aranha Caramba do filme Do herói Enfim Vamos ver esse piano de novo Que lindo Olha Muito bonito Essas crescidas são dores demais A abertura dos acordes Essas levadas eu gosto mais Aí uma coisa eu quero estudar Fazer música pra fim Eu curto demais esse Que dá Ah Esse tema é lindo aí Esse Eu nem sei se tem Se tem uma música de verdade Mas O cara que colocou na edição Ficou ótimo Hello Peter Oh Chegando Ah Eu vou te dar pra cima É Chegando se vai voltar acho que aqui tá repetindo acho que aqui tá repetindo mas Homem-Aranha hello Peter Peter é um herói que eu mais curto então assim, sou suspeito pra falar gosto demais do filme Homem-Aranha vamos pra última, acho que é a última que eu separei o vídeo já tá gigante mas vamos lá Star Wars vocês não vão acreditar mas eu nunca vi nenhum desses filmes novos do Star Wars acho que nem dos antigos eu vi tanto não é o filme que eu acompanho tanto mas a música a gente sempre conhece vamos lá essas coisas é muito legal essa profundidade do som que eles dão a moto atrapalha isso é um negócio pra você ouvir com calma perceber todos os detalhes canal aqui do Curiosidade e Curiosos oi a moto no não é oi a moto não é oi a moto a moto oi a moto Muito legal. Muito legal. Muito legal. Enfim, galera. Incrível. As trilhas sonoras são incríveis desses filmes. Com certeza tem outros filmes. Com certeza tem outros que a gente não listou. Que eu não listei aqui. Que são trilhas sonoras memoráveis. Incríveis mesmo. Mas dessas aqui, as mais marcantes para mim são a do Homem-Aranha. Porque eu sou fã do Homem-Aranha. E a mais disparada, mais marcante de todas dessas que eu vi aqui é a do Rei Leão. Não tem comparação. É um negócio surreal. Quando você assiste aquele trechinho ali, é um vídeo antigo. Uma música sem comparação. É uma música realmente incrível. Uma trilha sonora incrível. Que encaixou como uma luva. Espero que você tenha curtido esse vídeo. No mais, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Me siga nas redes sociais. Enfim. Esteja comigo aí. Eu acompanho meu trabalho. Porque dá muito trabalho fazer isso. Mas eu gosto de fazer para trazer para você. E deixe no comentário se você curtiu, né? Se você curtiu, não. Se você tem algum outro filme que eu não listei aqui. Para eu trazer aqui e reagir junto com vocês. No mais, estamos juntos. Valeu!